Comprei um ovo de gança para dar para o meu cão. Olha o tamanho, família, ele é muito maior que o ovo de galinha. Olha, eu não acreditei, ele é muito... Coloquei ele lado a lado com o ovo de galinha e ele parece maior ainda. Será que o cão vai querer comer um ovo de gança? Eu vou te mostrar agora como que eu faço. O meu cão já comia o ovo de galinha, então eu acho que ele vai querer comer o ovo de gança. Em que pese ele ser muito maior, mas deve ter quase o mesmo gosto do ovo de galinha. Dessa vez eu peguei um ovo de gança cru, família. Não foi nada fácil abrir ele, porque a casca dele é muito, muito mais grossa que uma casca normal de um ovo de galinha. Mas o cão já estava acostumado a comer o ovo cru de galinha, resolvi abrir o ovo de gança cru e dar para ele também. Então eu peguei e senti o peso, ele realmente é muito mais pesado que um ovo de galinha. Será que vai ser fácil abrir? Tive alguma dificuldade em abrir ele, porque a casca realmente é bem mais grossa. Abri, coloquei ele na tigela para o cão. Olha, família, não foi fácil abrir, tá vendo? Coloquei ele na tigela e me surpreendi com o tamanho desse ovo. Realmente ele é enorme. Coloquei na tigela limpa, o ovo está de boa procedência dentro do prazo de validade novinho. Será que ele vai querer comer o meu cachorro? Vou dar para ele agora. Eu acho que ele vai querer. Comenta aqui, o que tu acha? Ele vai comer esse ovo ou não vai? Cada vez que eu olho esse ovo, eu me apavoro com o tamanho da clara e da gema dele. Acho que dá uns três ovos de galinha grande, família. A gança realmente caprichou nesse ovo. Vamos ver agora se o dog vai comer. O cachorro simplesmente amou, família. Começou comendo a clara e depois foi para a gema. Mas ele começou e não parou de comer de tão saboroso que o ovo de gança é. Eu aconselho a todos que todos os cães que estão acostumados a comer em ovos crus, você pode também dar ovo de gança. Pelo menos eu fiz aqui com o meu cão e deu muito certo. Se o teu cão não é acostumado a comer o ovo, é bom ir com calma. Começar a dar para ele um ovo cozido aos poucos. Agora ele acelerou e realmente adorou o ovo. Compartilha esse vídeo para todo mundo ver ele. E agora eu estou querendo dar um ovo de gança cozido para o meu cão. Será que ele vai gostar? Tu quer que eu faça um vídeo do ovo cozido de gança para o cão? Se ele vai querer, se ele não vai? Comenta aqui e deixa o like. Porque se tiver bastante comentário, se tiver bastante like, eu vou cozinhar um ovo enorme de gança e vou dar para o meu cão. Compartilha e deixa o like. Tamo junto!